Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Grigovski, sou médico e professor de doença infecciosa da UFRJ e estou aqui roubando o Leandro de Nutriano, pontuar as principais diferenças de uma academia comercial que as pessoas conhecem, para cá para o Volga, que é uma proposta totalmente diferente, tá? Você não perde para esperar, fica aqui, fique bem! Pois é pessoal, o Leandro é um empreendedor, é um nutricionista e também professor de educação física e juntou duas modalidades bem interessantes num único tipo de empreendimento. Então Leandro, quais são as principais diferenças da tua proposta, dessa proposta que a gente vê nas ruas? É a primeira diferença que eu, antes de trabalhar aqui no Volga, eu tinha meus consultórios fora do Volga, né? Eu atendia em outros lugares e dava aula em outros lugares. E eu sentia necessidade de atender os meus pacientes da mesma forma que eu atendia os meus alunos. E o Volga nada mais é que a unificação da nutrição e educação física no mesmo estabelecimento. Então agora o paciente vira aluno, o aluno vira paciente. É interessante que você junta numa única modalidade, dos pilares da medicina de vida, que é a atividade física e comer de forma saudável, você junta num único lugar. Eu não vejo a tentativa de promover saúde sem atividade física e sem comer bem, né? Daí os pilares da medicina se basearam nisso, a medicina é cheia de vida, né? E aí essa é a proposta que você tem aqui. E nenhuma outra empresa tem essa modalidade, gente, você faz essa fusão, esse casamento, né Leandro? É, porque a pessoa precisa ter a formação, né? Ou dois profissionais qualificados para cuidar dessa parte. Eu, por ser personal e nutricionista, eu sempre me cobri muito isso, né? Em promover saúde, já que eu tenho duas formações. Então eu tenho que tentar fazer algo pela sociedade. E o Volga nada mais é. Então um estudo de personal com a nutrição junto. Então é uma... E nossos alunos têm tido resultados bem legais. Os resultados, o Edmilson é uma prova disso aí, ó. Como é que ele tem evoluído aí a postura dele e tudo. E a gente é bem focado em promover saúde. Eu e o Thiago, meu sócio, a gente busca muito essa diferença no mercado. E é legal você falar do Thiago, porque assim, eu venho aqui de manhã ou venho aqui à noite, porque o Thiago pega a partir de 10h30 da manhã. Aliás, começa às 5h45 da manhã com você. Quer dizer, não tem desculpa para você não vir treinar, né? E vai até tarde da noite, né? Até 10h15 da noite. Ou seja, você vem aqui, tem como fazer. E até estava brincando com ele no dia, porque ele estabeleceu uma promoção que as pessoas podem vir para cá, desde que inscritos no nosso canal, e teriam acesso a três treinos de graça, né? De teste e também avaliação nutricional. E eu fico pensando nessas pessoas que vêm. E ele me relatou no outro dia que apenas 5% desiste. Então, se você quer um estímulo, um motivo para começar o treinamento, sair dessa ociosidade, tem capa-boga, conversa com o Leandro, conversa com o Thiago, e vocês vão ter uma nova visão do que é atividade física. E eu digo, e na minha idade, se você tiver ainda alguma novidade, é porque aqui é muita novidade. Eu já tinha passado por algumas academias, mas confesso, Leandro, que eu nunca me encantei tanto por uma atividade que formou aqui. Eu estou vindo todos os dias, ou de manhã, tarde à noite, de acordo com a minha agenda, para treinar com vocês. Eu tive muito prazer em estar aqui com vocês. É, então, o que a gente mais se preocupou com o Voga, é aqueles mimos, né, que os nossos clientes merecem, né? Desde o aluno introduzir na academia, tomar um cafezinho, ter uma toalha para chugar o suor, ter um shampoo, condicionador, tudo personalizado, tudo do jeito que todos os nossos alunos, clientes, merecem. E o diferencial que a gente acha maior é que a gente não tem aquele horário marcado. Nosso cliente pode chegar aqui 5h45 da manhã, ou 9h30 da noite, e a nossa metodologia, como uma metodologia amarrada, ele faz aula comigo, ou com o Thiago, ou com os outros dois professores, eles conseguem, parece que estão fazendo com o mesmo professor, porque a gente respeita esse padrão da metodologia, e com isso faz com que os alunos venham a qualquer horário, não fica aquele, ah, eu tenho que ir só com fulano, com doutrano. O que eu acho legal, e eu já falei isso em outro vídeo, é que embora você faça a aula com outras pessoas, inclusive esse barulho da aula aqui de dentro, né, você tem um atendimento individualizado, porque é essa questão, cada um faz seu próprio treino, então não fica aquela coisa de disputar com o colega, você disputa com você mesmo, e a cada movimento que você faça, você vem a fazer, você é desafiado a se superar. Então ia ser muito legal, se você se perder, perde pra você. Não é complicado. É, a gente viu uma forma, né, o Voga quando surgiu, eu e o Thiago aí, a gente passou pra umas coordenações da academia, a gente viu a atividade que a gente tinha que oferecer pros nossos clientes, só o que dava na academia não era o suficiente, a gente tinha uma proposta mais desafiadora, mais virar criança, porque a pessoa vira criança, ela salta, ela pula, ela se joga no chão, então você viu aquele teu companheiro trabalhando contigo, não o mesmo exercício, fazendo uma coisa, você fala, pô, futuramente eu quero fazer aquilo ali, eu vou conseguir. É verdade, é legal isso. Então, sabe, que é individual. É legal. Então, olha só, faça o convite de novo pros nossos internautas, pra eles possam aparecer. Então, ó, Luiz, Luiz é o nosso editor, né? Luiz, bota aqui embaixo o Instagram do Leandro, bota também o Instagram do Thiago, bota o Instagram da empresa, e convida, bota aqui o endereço, pra que as pessoas possam vir aqui, fazer três treinos e uma avaliação com o Leandro, ou com o Thiago, ou com outro professor, e eu tenho certeza que as pessoas vão se arrepender. Todo mundo que vem aqui ganha uma avaliação de bioimpedância pela nossa equipe de Nutri, e você pode fazer três aulas experimentais comigo ou com o Thiago, ou com as nossas duas professoras, vem experimentar a metodologia que tá revolucionando a forma de treinar. É isso aí. Olha, compartilha esse vídeo, que é informação de qualidade e salva-vidas, e que bem, se bem, fique com a gente. Abraço. Tchau. Você gostaria de poder fazer tudo aquilo que deseja pelo resto da sua vida? Imagina você ter toda a energia necessária pra correr atrás dos seus sonhos e espantar de uma vez por todas a preguiça de fazer o que te transforma em sua melhor versão? Imagina que você tem um bem-estar tão grande que a sua autoestima se torne inabalável? Imagina você não precisar tomar remédios, gastar seu dinheiro com médicos e exames, e se proteger da forma mais grave da Covid-19 e de outras doenças sérias? Isso é bom demais pra ser verdade, né? Mas pode confiar em mim, porque depois de me dedicar meses e mais meses estudando e pesquisando, eu reuni as 100 melhores técnicas cientificamente comprovadas pra viver mais e melhor num único lugar. O meu livro, O Código da Longevidade. Nele, eu vou te ensinar o passo a passo completo de como conquistar tudo isso que eu falei agora e muito mais. O livro tem mais de 130 páginas de puro conteúdo, uma leitura leve, direto ao ponto, sem enrolação, que vai transformar a sua vida. Eu quero te convidar a ler e principalmente incluir esses hábitos na sua rotina e na rotina da sua família. Eu te garanto que o retorno desse investimento será excepcional. Então faz o seguinte, pausa o vídeo agora e clica no primeiro link da descrição pra adquirir o seu livro. Muito obrigado! O Código da Longevidade. O Código da Longevidade. Obrigado.